Aqui chegamos pela fé e eu estava retornando de um culto em Juquiá e me veio algo no meu coração para falar a vocês e a gente meditar juntos. O que é Evangelho? Para responder a essa pergunta, vamos analisar primeiro o contexto da palavra Evangelho. Evangelho significa boas novas, boa notícia. Então, partindo desse princípio, já fica fácil compreendermos todo o restante do significado do que é o Evangelho. Jesus Cristo, quando conclui o seu ministério terreno, ele nos deixa uma ordem explícita que eu creio que resume todo o Evangelho, todo o sentido do que é ser cristão e o sentido do que é fazer a vontade de Deus e obedecer a esta ordem de Jesus Cristo. Esta ordem é conhecida como a grande comissão. E quando eu digo ordem, sim, é ordem no sentido da palavra. É imperativo a todo cristão obedecer a esta ordem. Mas qual é esta ordem, pastor Adriano? Ora, se você conhece o Evangelho, você já sabe qual é. Em Mateus 28, Jesus dá esta ordem aos seus discípulos, ordenando que eles ensinassem todas as nações. Já o evangelista Marcos, ele registra esta ordem de Jesus da seguinte maneira, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. E é interessante como o evangelista João relata um fato ocorrido, um diálogo entre Jesus e Pedro. Por três vezes ele pergunta, tu me amas, Pedro? E Pedro responde, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então Jesus dá uma ordem para Pedro. De igual forma, ele tem dado para todo cristão. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Então, meus amigos, irmãos, jovens, todos que chamam a si mesmo de cristãos, há uma sequência nos passos do cristão. Primeiro ele ouve a mensagem, depois ele crê. Uma vez que ele crê, uma ação segue a esta fé. Ele é batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Uma vez batizado, ele passa pelo processo de santificação. E então ele é cheio com o Espírito Santo. Cheio com o Espírito Santo, ele é colocado a serviço do Senhor. E uma vez colocado a serviço do Senhor, o objetivo de vida desse cristão é o trabalho em prol do reino de Deus. Em propagar as boas novas do evangelho, que é a essência, a essência do cristianismo é propagar as boas novas. O que você tem feito em prol do reino de Deus? Você tem realmente trabalhado para fazer com que o reino de Deus avance, aí na sua cidade, aí na sua rua, com seus vizinhos, com seus amigos? Você tem feito algo pelo evangelho, pelo reino de Deus? Você tem cumprido com a ordem direta do Senhor Jesus? Ou você está acomodado apenas sendo um membro de igreja? Pense nisso. Pense nisso seriamente. Transforme a sua casa em uma igreja. Por que não? Convide seus vizinhos. Coloca aí uma pregação. Você não sabe pregar, você não precisa saber pregar. Roda aí uma pregação. Chama seus vizinhos, chama seus amigos. Apresenta a eles as boas novas do evangelho. Apresente a eles Cristo. Porque esta é a única razão da nossa fé. Ou você está em Cristo, ou você perecerá. O Espírito Santo está chamando a nossa atenção nesses últimos dias para levar a obra de Deus mais a sério. Pare de brincar de igreja e comecemos a obedecer a ordem direta do Senhor Jesus. E ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. A todas as nações. Fazer discípulos em todas as nações. Ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Essas são palavras de Jesus. E isso não é opcional. Isso é imperativo a todo cristão cheio com o Espírito Santo. Pense nisso. Comece a refletir sobre isso. E que Deus te abençoe ricamente.